O Ato, eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês acerca de procedimentos. Eu acho que o Unreal, a Epic Games, ela tenta disfarçar uma coisa que é indisfarçável quando você começa a trabalhar efetivamente com um software, né? Que é o problema do fato que você ter essas limitações aqui de processamento, ou seja, o software ele fica repetindo coisas, ele fica processando coisas, ele fica chamando coisas, etc, etc. Isso aqui quebra a linearidade do teu pensamento. Você quer trabalhar e você não consegue trabalhar porque você está parado aqui enquanto ele está preparando as texturas, ou seja, o software ele não se organiza, ele faz. Diferente do Blender, por exemplo, o Blender quando você chama ele aparece imediatamente, e imediatamente ele já compilou tudo o que ele precisa para trabalhar. É muito raro você trabalhar com cenas com as quais você tem que ficar esperando alguma coisa. Em geral, você espera o render, mas isso você espera depois de ter produzido, não no meio da produção. Quando você está no meio da produção e você é obrigado a parar, do jeito que a gente para aqui, você prejudica muito, mas muito a tua linha de raciocínio. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me faria fazer o mais possível acabada no Blender, por exemplo. Talvez até inteiro, né? Nem precisaria do Unreal para nada, para falar a verdade, porque eu volto a insistir que o Blender é a melhor, atualmente, ele é a melhor engine de games que eu já vi. Pela simplicidade, pela facilidade com que você opera as ferramentas, etc, etc. Eles só devem estar apanhando, porque no momento dos assets, que são a grande vitrine do Unreal, realmente é difícil você criar um sistema de assets que seja funcional, que não lote o teu computador de lixo, não faça uma série de coisas que o Unreal faz na maior cara dura, né? Bom, o que nós temos aqui? Vejam, uma das coisas que eu precisaria fazer é o seguinte, vejam só. Isto aqui, nesta atual conjuntura aqui, eu tenho que voltar várias casas aqui, não sei onde eu estou, provavelmente eu vou voltar lá para o 2,40. Deixa eu ver, aqui depois do AdR, Ah, antes aqui, aqui, Virtual Texture, aqui. Quando ele começa a falar em Virtual Texture, aos 2,50, ok? Bom, nós vamos ter que voltar a fazer tudo isso aqui novamente, tudo de novo. New Bounds, começa, acho que começa aqui, né? Então, 2,40. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, para vocês entenderem? Eu preciso de duas coisas básicas, que não fazem parte do tutorial do nosso amigo. A primeira delas é a seguinte, é vir aqui, clicar aqui, pegar esse Material Landscape, dá dois cliques nele, ok? Este Material Landscape, eu preciso ver as características dele. Vamos ver aqui. Bom, apareceu. Veja, não é muito. Eu preciso saber quais são os materiais que estão no A, os materiais que estão no B, e assim por diante. e olhar cada um desses controles aqui, ok? Cada um desses controles, até poderia fazer o seguinte, vir aqui, vejam só, não sei se é possível fazer isso que eu estou pensando, mas eu gostaria de fazer. Ou seja, puxar isso aqui para cá, e fazer o seguinte, bom, ainda não dá, peraí, vamos colocar isso aqui, para a gente não se ferrar. A segunda etapa seria a seguinte, vejam só, eu preciso trocar, aqui no Mancry Shine, Mancry Shine, eu tenho esse M Landscape aqui, vejam, eu estou com o meu Landscape ativado, vou pegar esse M Landscape aqui, vou colocá-lo aqui, ah, 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 Preparing Text, vejam, mudou, mudou tudo, né? Por que mudou? Mudou por quê? Por que mudou, mudou por quê? Bom, em última análise, vamos clicar novamente nisso aqui, vamos ver se ele aparece aqui, ou ele aparece em qualquer lugar, muito provavelmente, M Landscape, aqui está ele, é louco, né? M Landscape, ele não, M Landscape Material, onde é que eu tenho que ir? Eu estou na hierarquia dele, né? Mas não é isso que eu queria fazer, eu queria ir num, num, onde é que se clica aqui para ir no, no material, meu? É, M Landscape, Shrime, bom, é aqui mesmo, cara, não tem outro, aqui, M Landscape, deixa eu ver, esse aqui é aqui, esse aqui é aqui, é, eu de novo, eu estou com problemas, vejam, não consigo encontrar o details desse negócio aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa desesperadora aqui, deixa eu, vamos ver se ele dá um default nisso aqui, vejam, ele agora me mostra o details e o parameter, ok? O que que eu tenho que fazer aqui? Bom, esse aqui é aquele que tem, se vocês estão lembrados, cadê aqui um negócio aqui, cadê aqui, micro variation, cara, não é, não é aqui, não é esse, tem algo errado aqui, eu não sei o que é ainda, ai, Jesus Christ, isso aqui não vai ter nunca, Bia, o que eu estou tentando fazer para vocês tentarem entender o que que é isso, é o seguinte, eu preciso trocar, agora, nem sei dizer, M landscape, provavelmente, esse landscape não é o mesmo com a qual eu estou trabalhando, cara, cara, deixa eu ver, MF ground, esse aqui eu acho que, deixa eu ver, não sei se isso aqui ainda antes, mas não pode ser, cara, cadê o, cadê o troço aqui que estava aqui? Eu, isso aqui não é, não é fácil, M auto landscape, vamos ver aqui, este objeto aqui, ele não tem, como vocês sabem, esse aqui, M auto landscape, né, onde que eu estaria com este outro, o que eu estou tentando fazer, vocês já devem ter compreendido, mas eu não estou, operacionalmente, eu não sei fazer, que é o seguinte, mexer esse troço aqui, o que está me parecendo aqui, esse M landscape do nosso amigo aqui, é um material só, só é um material, está vendo? ele não é um auto landscape, como é o nosso, então, portanto, não dá para trocar um com o outro, assim, com esta, com esta, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu vier aqui no, Active Landscape Editing, deixa eu ver, neste material aqui, estou clicando nele, deixa eu ver, se ele, cara, a gente tem que partir para a ignorância, olha, ele é um material, sim, ele é um material, blend, ok, o que eu preciso fazer, é colocar nesses, nesses, nesses slots aqui, colocar, o, o material antigo, né, é só isso que eu preciso fazer, e eu não sei onde, eu não sei como voltar, nesse negócio aqui, veja, o som aqui, o landscape, eu não sei como sair disso aqui, do hierarque, uma vez que eu entro no hierarque, eu não sei onde, onde voltar, ok, é, cara, não sei, não sei, eu não sei fazer isso, browser, é muito louco, isso aqui, cara, muito louco, muito, muito louco, bom, tá aí uma coisa que eu preciso aprender, né, porque este aqui, está sendo exibido, como um, um material aqui, que é diferente desse outro aqui, né, esse aqui, eu estou, uma, eu estou, um, um, eu estou, um passo além, um depois, né, um depois desse negócio aqui, e, e, auto, landscape, material, instas, e aqui, vocês estão vendo que ninguém, ninguém disse que era fácil, landscape, cara, não sei dizer, não sei se eu preciso vir aqui, dar um duplicate, vamos ver, landscape, landscape 1, deixa eu ver, porque talvez ele não edite o original, não sei, cara, não sei, vamos clicar aqui, vamos, ele continua no hierarchy, né, no instance found, live update, cara, não sei fazer isso, que inferno do cão, bom, eu vou dar uma parada aqui, para pesquisar essa porra, ferro, na verdade, eu vou parar isso aqui, porque já deu no saco, já deu no saco, e não dá para continuar, então, a